Salve gente, salve queridão e queridona! Estamos ao vivo! Pontualidade Britânica Porque pontualidade também é qualidade pessoal Marque seus amigos aí, avisa a galera Eu quero agradecer ao Thiago Pasculi Que deve estar aí na área, meu aluno, que é quem sugeriu essa live Então pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma live na semana passada com alunos, etc E aí ele me sugeriu, acho que na sexta-feira, logo no dia que eu anunciei aqui Bom, eu suponho, né, você me segue, suponho que você sabe que eu sou o Tamer Walter Tamer, mais conhecido como Tamer Eu vou pedir que você deixe as suas perguntas Porque eu venho respondê-las depois, num formato de stories, ok? Nosso tema é como lidar com ansiedade durante a quarentena Os ânimos das pessoas estão bastante alterados em função desse momento que o mundo está vivendo Segundo a Organização Mundial de Saúde O Brasil é o campeão do mundo em números de casos de pessoas com transtornos de ansiedade Então 9,3% dos brasileiros, é gente pra cacete Sofrem com transtornos de ansiedade, com crises de ansiedade É uma epidemia, né, bicho? Se você considerar a quantidade de gente atingida aí Ela vem antes do coronavírus Mas isso em situação habitual, em situação corriqueira Agora vocês imaginem, nesse momento especial que o Brasil está vivendo Então as pessoas estão em um nível de tensão De desequilíbrio bastante considerável O que faz com que o nosso tema seja importante Então vamos definir o que é a ansiedade Queridões e queridonas A ansiedade é um sentimento natural Inerente ao ser humano Todas as pessoas têm ansiedade A ansiedade é uma resposta ao estresse É uma resposta ao medo Então é natural que as pessoas tenham ansiedade Antes de certos acontecimentos É aquilo que o ator, que a atriz O cantor, a cantora que vão entrar em cena Dizem sentir aquele friozinho na barriga Que eu senti hoje, por exemplo Antes de estar aqui Porque é a primeira vez que, de novo, que eu vim falar no Instagram Estou acostumado a me relacionar com muita naturalidade com o aluno E essa é a primeira vez que eu faço para fora Então me deu uma certa ansiedade Então isso é normal Que as pessoas tenham ansiedade Diante de um evento específico que está para acontecer Diante de uma espera Diante de uma expectativa Então A expectativa da chegada de uma pessoa querida A expectativa de um exame De uma prova De uma entrevista de emprego De uma viagem aguardada A expectativa de um diagnóstico E ou de uma cirurgia Importante Uma ansiedade Uma crise de ansiedade Diante de uma festa de aniversário De uma festa de casamento Isso é muito natural Então, como qualquer coisa natural do ser humano A ansiedade é produtiva Em doses normais Em doses, digamos, saudáveis A ansiedade é uma espécie de mecanismo de antecipação E logo, portanto, está associada à nossa sobrevivência A sobrevivência dos sujeitos Então, assim como os nossos ancestrais no passado Se organizavam, se antecipavam Para não faltar comida Se protegiam da falta de comida Se protegiam das intempéries Ou seja, das variações do clima Assim como eles se antecipavam Aos ataques de predadores Nós hoje Nos antecipamos Nos preparando Para As exigências Escolares Para as demandas e as tarefas E as exigências da carreira Para a velhice Então, isso acontece A nossa motivação para essas coisas É A ansiedade Ela é que nos motiva A nos antecipar A nos qualificar Qualquer que seja essa qualificação Para passar por um episódio ou outro da vida Então, o problema não é a ansiedade O problema não é você sentir a ansiedade De novo, é uma emoção natural Como tantas as outras Como medo, raiva, tristeza e alegria Por exemplo, nós trabalhamos em metamorfose No nosso tratamento metamorfose O problema é o excesso O excesso da ansiedade A frequência com que ela acontece E sobretudo A intensidade com que ela acontece É que podem ser nocivas Então, eu cito sempre Quando eu falo de equilíbrio Eu cito os filósofos Que diziam Em médio virtus Isto é A virtude está no meio O meio do caminho É o lugar ideal Para você se posicionar Nem tanto ao mar Nem tanto à terra Então, eu vou falar um pouco Dos sintomas físicos De alguém que tem ansiedade Que está numa crise de ansiedade Eu vou Deixa eu explicar para você Como é que vai ser a nossa live Eu vou falar Do que é a ansiedade Ok? Seus sintomas Suas causas Suas consequências Depois eu vou dizer Como é que você lida com isso Até onde ela pode evoluir E depois eu vou dizer Como é que A gente vai lidar com isso O que fazer Para lidar com a ansiedade E sobretudo Como fazer Para lidar com a ansiedade Eu trabalho com autoajuda Mas o conceito real De autoajuda Não é esse conceito Hoje Vulgar, barato Risível Autoajuda é Significa o seguinte Toda ajuda É do sujeito Pelo sujeito E para sujeito Não há ajuda Que não venha Do sujeito Para ele próprio Então eu não posso Por exemplo Ajudar ninguém No meu ofício No meu trabalho Se a pessoa não quiser Ser ajudada Então nesse sentido Eu trabalho com autoajuda Ok Mas essa autoajuda Que é vendida Hoje Eu tenho uma crítica Série a ela Ela te dá o que Mas não te diz o como Ela não te dá O pulo do gato A gente vai dizer O que você precisa fazer Para lidar com a ansiedade Especialmente Como você vai fazer Para lidar com ela Ok E aí no final Eu vou citar uma série Vou fazer uma série De citações E vou disponibilizar Para vocês Os links De todas as citações Que foram feitas aqui Esses links Vão ficar na bio Vamos lá Então Alguns sintomas Falta de ar Respiração ofegante Que é aquela chamada Hiperventilação Diarreia Náuseas Vontade de vomitar Sudarese Suor Em geral Frio nas mãos E nos pés Sensação de cansaço Porque a ansiedade Queridão Queridona Gasta muita energia Uma pessoa ansiosa Gasta muita energia Para viver Ok Uma pessoa que está Em constante estado De ansiedade Sensação de fraqueza Taquicardia Que é o coração acelerado Tontura E tremores Esses são sintomas Possíveis Frequentes Físicos Há outros Mas enfim A gente vai parar Por aqui Sintomas psicológicos Sensação constante De angústia Dificuldade de concentração Inquietação Inquietação Insônia Se não só insônia O sujeito tem prejuízo Da qualidade do sono Ele começa a ter distúrbios Do sono Irritabilidade Pessoa muito irritada Inquietação E expectativa catastrófica O que é expectativa catastrófica Tamer É o sujeito pensar no que não presta Ele está o tempo todo com medo Antecipando Com medo De ser assaltado Com medo de doença Com medo de De morrer No fim das contas O grande medo Do sujeito tem ansiedade É medo de morrer Ok? Eu vou explicar pra vocês Já já Vocês vão entender melhor Sintomas comportamentais Arrancar o cabelo Tricolimania Há pessoas que arrancam o cabelo E há pessoas que arrancam e comem Tricolifagia Nego arranca os cabelos e come Assaltar a geladeira de madrugada Comer o tempo todo Ficar beliscando o tempo todo No milisquetezinho Roer unhas Grande parte das pessoas roer unhas Uma coisa impressionante Morder lápis, borracha e caneta E fumar Enfim, as pessoas que me conhecem Que são próximas Meus alunos, etc Sabem que eu tenho uma filha Que fez 15 anos agora No final do ano Muito interessante Faltavam mais ou menos Uns 40 dias Para o aniversário dela Para a festa de 15 anos Ela ficava contando os dias Ela dizia pra gente Papai, faltam 40 dias Agora faltam tantos dias Faltam 20 dias Cara, até que chegou A véspera da festa Ela não conseguia dormir Não dormiu Por causa de uma crise De ansiedade Ansiedade natural Normal, queridos Ela tem a característica De ser pontual Ela sempre antecede Um evento Diferentemente Por exemplo Da síndrome do pânico Que é um transtorno De ansiedade Já é uma doença Que não tem Ligação nenhuma Com um evento qualquer Ou com um evento específico Ela acontece a qualquer hora Em qualquer lugar E de qualquer maneira Então essa é uma característica Importante Da ansiedade E da síndrome do pânico Pra você diferenciar Uma coisa da outra A minha filha conta também Que na escola Em que ela estuda Que é uma escola Muito rigorosa Na disciplina E tal Que os colegas Alguns colegas Sofrem de crises De ansiedade Antes de determinadas tarefas E antes de determinadas provas Então eles têm insônia Eles têm taquicardia As mãos suam Eles têm tremendeiro Alguns choram compulsivamente Diante de tarefas escolares Isso é um objeto De preocupação Dos orientadores Educacionais Enfim Coordenadores Essa gente que trabalha Pedagogos Essa turma que trabalha Com educação infantil De jovens e adolescentes Enfim E crianças Isso é um dado importante Eu vou citar pra vocês Uma experiência que eu tive Eu assistindo ao programa do Jô A última temporada do programa do Jô Já na Rede Globo agora Eu assisti a uma entrevista Do Roberto Carlos Em que ele afirma Categoricamente É só você procurar Na Globoplay Ou no Youtube da vida Ele afirma Categoricamente Que fumava cachimbo Como bengala psicológica Então quando ele ia tratar De um assunto importante Um telefonema Mais tenso Ou quando ia gravar um disco Ou quando ia compor Ele tinha o hábito De acender o seu cachimbo E fumar o seu cachimbo Era comum ver o Roberto Carlos Nas décadas de 70 e 80 Quem viveu esse tempo Sabe disso Com cachimbo Há discos Em cuja capa Há uma foto Do Roberto Um cachimbo na boca Que ele usava Pra conter a ansiedade Aliás O Roberto Carlos É um cara Cuja ansiedade Evoluiu pro TOC Pro transtorno obsessivo compulsivo Que é também Uma evolução Digamos assim Das crises de ansiedade É um transtorno de ansiedade O TOC Transtorno obsessivo compulsivo Eu não vou entrar em detalhe Nem do TOC Nem da síndrome do pânico Hoje Porque não é o caso Eu fiz agora recentemente Uma live Sobre esses assuntos Com os meus alunos A gente pode trazer isso aqui depois Numa outra Mas enfim Então ele fumava Como forma de segurar a onda dele Talvez você conheça Alguém que fume Para conter a sua ansiedade É muito fácil Você distinguir o cara Que fuma Por ansiedade Ou por dependência Do fumo É o cara Que é dependente Do hábito Ele está o tempo todo Com o cigarro aceso Em qualquer lugar Ele acende um cigarro No outro Ele está no ambiente O cigarro está aqui No outro ambiente Ele está ali Isso é uma característica Clássica do cara Que fuma Por ansiedade Fuma para segurar a onda Da sua tensão emocional Talvez você conheça a gente assim Talvez você seja um desses Uma dessas Muito bem Causas da ansiedade Presta atenção no que eu vou dizer Que é muito importante agora Fatores genéticos Fatores ambientais Fatores bioquímicos E fatores ligados à personalidade do sujeito Isso é muito importante Porque eu vou dizer mais adiante Estudos comprovam Queridos Que qualquer que seja A tendência do sujeito Herdada geneticamente Para qualquer comportamento Para qualquer coisa Como por exemplo O alcoolismo Essas tendências são Exacerbadas Exacerbadas não é a palavra certa Elas são estartadas Digamos assim Na vida do sujeito Ou não A partir do ambiente Em que ele vive A partir do contexto Em que ele interage A partir dos contextos de interação Mas um detalhe muito importante Que me chama a atenção É a personalidade do sujeito Então por exemplo O sujeito que tem uma visão de mundo Muito pessimista Tem um conceito das coisas Muito pessimista Ele tende a agir E a reagir de maneira diferente Por exemplo Do sujeito que é otimista Mas eu não digo otimista No sentido de pensar positivo Ah morreu a minha mãe Pô que legal Positivo Não é isso É idiotice É pensar positivo No sentido de você Olhar para as soluções Ao invés de olhar Para os problemas Ok Isso tende a Alterar a maneira Como você se sente E naturalmente Segurar tua onda Nas questões de ansiedade Eu vou explicar isso Mais detalhadamente Daqui a pouco Bom Se a ansiedade For ignorada Quer dizer Se o sujeito ignora As suas crises E de novo Quando é que começa a ficar Preocupante Ansiedade Queridão e queridona É a frequência Com que elas acontecem E a Como é que chama Intensidade Com que elas acontecem Então por exemplo Se o sujeito ignora A sua ansiedade Ela pode evoluir Para a tag O transtorno de ansiedade Analizada Para o toque Que eu acabei de falar Acabei de me referir O transtorno obsessivo compulsivo Ou para a síndrome do pânico Ou para a síndrome do pânico Que a gente chama De ataque de pânico O sujeito começa a ter Ataques de pânico Essas Todas essas Formas de Ansiedade Digamos assim Variações Modelos De ansiedade Se caracterizam Por Interferir na vida Do sujeito Elas começam a acontecer Com muita frequência E com tanta intensidade Que atrapalham A vida do sujeito A vida pessoal A vida profissional A vida social Então é nisso Que você tem que ficar ligado Uma ansiedade normal Beleza Mas quando ela começa A ficar muito frequente Muito intensa E começa a atrapalhar A tua vida É a hora de você Começar a procurar Ajuda profissional Uma aluna hoje Me pediu Para que eu falasse Um pouco da depressão Das diferenças Entre depressão E ansiedade Então vamos lá A depressão É considerada Pela Organização Mundial De Saúde Como a epidemia Do século Ok A depressão Acomete Um grande número De pessoas Um imenso Parece que 300 milhões de pessoas É um negócio Muito 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 Significativo E muita Gente confunde A depressão Com tristeza Profunda Então vamos lá A tristeza Cara Depressão Não tem nada A ver com tristeza Ok E as pessoas Tendem a tratar A depressão De maneira A subvalorizar A depressão Tratar a depressão Como frescura Eu já cansei De ouvir pessoas Dizerem assim Pobre não tem Tempo para ter depressão Pobre não tem Depressão Bobagem Um dito popular Que é uma bobagem Então A tristeza É um estado mental Queridos Passageiro Transitório Assim como Uma Assim como Uma ansiedade Pontual A tristeza Está relacionada A um evento Específico Então A morte De alguém Pode ficar triste Com a morte De alguém Isso é natural Muito embora O luto Que é transitório Que é passageiro Possa evoluir Para o luto Patológico Que é o que viveu Por exemplo Roberto Carlos Em salvo engano 1999 Quando morreu A última mulher dele A última esposa dele Acho que Maria Rita Enfim Ele ficou muito tempo Em luto Que é o que Começa a ficar Uma coisa patológica Então a tristeza Quando ela está Relacionada A um evento Específico Na sua vida Ou na vida de outra Enfim Na vida de outra pessoa Está tudo certo A depressão Não Cara A depressão É um processo Persistente Persistente A ponto tal Que alguns especialistas Consideram Que para o sujeito Ser considerado Depresso Ou deprimido Ele precisa Apresentar Os sintomas Ao longo De aproximadamente Seis meses Então a partir Daí você começa A considerar O sujeito Deprimido Então Se ignorado O que O que Que a depressão Pode provocar No sujeito Alterações Da química Da estrutura Do cérebro Estudos Recentes Afirmam Que a depressão Causa alterações Da química Cerebral E alterações Neurológicas A depressão Claro Baixa A imunidade Do sujeito Então o sujeito Que está com a imunidade Baixa Ele está A mercê Mais do que qualquer outra A pessoa De doenças As mais diversas Como agora Por exemplo No caso Do coronavírus Segundo Informações Que nós temos obtido Aí na mídia 80% Dos casos Serão casos Leves Normais Enfim Então o problema Do coronavírus Não se refere A Aos sintomas Há muitas pessoas Argumentando Que H1N1 Influenza Mata mais Do que o coronavírus A questão Hoje não é essa A questão É a curva De contaminação A velocidade Com que as pessoas São contaminadas Pelo coronavírus Então você imagina O sujeito Depresso Ele tem a sua Imunidade Reduzida E consequentemente Ele tem mais chances Ele começa A ter mais chances De ser contaminado De ter sintomas Mais graves E O suicídio A depressão É uma das maiores Causas de suicídio No mundo Então É importante Que você leve A depressão A sério Se é o seu caso Se você vem Com sintomas Recorrentes Intensos De tristeza profunda Os sintomas Queridos São muito parecidos São coisas diferentes Há até teóricos Que defendem Que a depressão E a ansiedade São duas faces De uma mesma moeda Há outros Há outros que discordam Mas enfim São coisas diferentes São doenças diferentes Os transtornos De ansiedade A ansiedade E a depressão São coisas diferentes Muito embora Elas Elas Os sintomas Transtornos De ansiedade De ansiedade Analisada Transtorno Do estresse Pós-traumático Síndrome de pânico Enfim Há variações Os sintomas Como ele disse Físicos Psicológicos E emocionais Comportamentais De ambas as Doenças Vamos chamar assim São muito parecidos Então o diagnóstico É difícil É complexo Fazer um diagnóstico Esse Você precisa Isso só é feito Na clínica Por profissional especializado Esse cara Esse profissional Essa profissional Vão avaliar Toda a história Do indivíduo Toda Toda Enfim Todos os sintomas Para que ele chegue A um diagnóstico Certo O que é muito importante Para que ele faça O tratamento certo Então muito bem Quem me conhece Sabe que eu não atendo Mais em consultório Há alguns anos A minha atividade principal É treinamento comportamental Eu desenvolvo pessoas Estritamente Especificamente Através de treinamentos Comportamentais De alto impacto Ou com alto impacto Então não atendo mais Em consultório Mas quando eu atendi Em consultório Era praxe Era normal Era uma conduta Que eu sempre adotava Quando chegava um sujeito Com sintomas de depressão No meu consultório Eu encaminhava esse sujeito Para um psiquiatra Para ele já vir Na segunda Ou terceira consulta Com uma confirmação Ou não Do diagnóstico Ok? Para que eu pudesse Naturalmente Adotar uma determinada Linha de trabalho E para que esse sujeito Tivesse um tratamento Adequado De acordo com a Com a sintomatologia Dele Até porque Os casos De síndrome Do pânico Que eu peguei Cara Foram muito Foram muito grandes Em quantidade Muita gente Com síndrome de pânico A minha primeira paciente Com síndrome de pânico Tinha 14 anos de idade E Agora Durante o coronavírus Eu estava Lendo uma reportagem Em tal lugar Que eu não me lembro onde E eu disse Isso aqui em casa Deve haver Um crescimento De casos De pessoas Com síndrome de pânico A mesma pessoa Pode apresentar Sintomas de depressão De ansiedade Ponto Frequentemente O sujeito Que Caminha Para a síndrome do pânico Caminha Para um transtorno De ansiedade Como síndrome do pânico Ele começa Com crise de ansiedade E isso evolui Para a depressão Até que chega no pânico Em geral É assim que acontece Então a pessoa Pode apresentar Os dois quadros Agora Há diferenças básicas Entre um quadro E outro Que eu vou dizer Aqui para vocês Isso é muito importante Eu vou explicar Já já Como é que Isso funciona Estruturalmente Qual é a base Do que eu estou Dizendo aqui Então já que eu estou Fundamentando isso Então estudos Científicos Provaram Por exemplo Que pessoas deprimidas Tenham foco no passado Eu digo isso Em metamorfose Numa palestra Que eu dou Logo na sexta-feira No início do treinamento Eu digo isso Pessoas tristes Pessoas depressas Deprimidas Com tristeza profunda Não com a tristeza transitória Obviamente Como já disse Elas têm um padrão Elas têm um padrão De estar agarradas No passado Eu tive uma paciente Que era uma mulher Muito inteligente Uma senhora De mais de 60 anos Muito inteligente Muito bonita Com as ideias Muito bem organizadas Essa mulher Ela tinha Todos os problemas Emocionais Que eu posso imaginar Ela me foi encaminhada Por alunos Ela tinha uma depressão Profunda Porque ela tinha Uma situação Mal resolvida Com o pai E o pai já estava morto Há uma porrada de anos E ela não conseguia Lidar com isso Então há um padrão Do depresso De ficar agarrado No passado Com a sua atenção Com o seu foco Voltado para o passado O ansioso não O ansioso sofre Por antecipação Então ele tem o foco contrário O foco dele está no futuro Ele está olhando para frente O depresso olha para trás O ansioso olha para frente Quer dizer Curiosamente Ninguém vive o presente Aliás Atenção Viver o presente Filosoficamente É diferente De viver no presente Todos nós estamos vivendo No presente Não necessariamente Todos estamos vivendo O presente Então vamos lá O depresso O deprimido Tem uma característica De abatimento De apatia Enquanto o ansioso Tem uma característica Característica De inquietação Ele está o tempo todo Se mexendo Ele mexe o braço Ele mexe a perna Ele está no carro Ele balança o pé O carro balança todo O depresso não O depresso está Como aquela lâmpada Que está apagada Ou ansioso A pessoa que tem síndrome De pânico Por exemplo Fundamentalmente Essa pessoa tem medo De morrer Então ela começa A ter todo o sintoma A taquicardia E é Pô, eu vou morrer Estou tendo um troço Meu coração vai parar Estou infartando E o cara começa A ter de fato Uma resposta fisiológica Que o leva A crer Que ele está tendo um troço Que ele está Infartando E muita gente É diagnosticada Com síndrome de pânico Pelo seu cardiologista O cara baixa Numa emergência Achando que está infartando E o médico Lá da emergência O cardiologista Enfim Quem quer que seja Encaminha esse sujeito Para Enfim A desesperança Fazem com que O sujeito Tenha pensamento suicida Tenha vontade de morrer Então o deprimido O depresso Se ele não for tratado Ele é um potencial suicida Atenção a isso aí Há um serviço Me lembra aí gente Eu tenho alunos E tenho amigos Que são envolvidos Num trabalho Voluntário De assistência De assistência A potentes suicidas Está me falhando O nome aqui agora Puxa vida Depois eu passo para vocês Depois eu deixo o link aí Inclusive do número de telefone Para pessoas que sejam Que sejam atendidas rapidamente Gente pode parecer brincadeira Pode parecer sacanagem Eu tenho uma conta Privada no Facebook De uns grupos Que eu participo E um dia um rapaz Entrou ali Eu não sei nem que era o rapaz Ele fazia parte do grupo Ele disse assim Gente eu estou Eu estou pensando em me matar Estou muito angustiado E a fala do rapaz Era tensa Me deixou Me deixou preocupado Sabe o que as pessoas Começaram a dizer ali? CVV CVV Muito obrigado Centro de valorização da vida Que é um trabalho notável Notável Que voluntários fazem Voluntários preparados Para lidar Para assistir psicológica E emocionalmente Os potentes suicidas Então vale a pena Se você tiver alguém Com esse quadro Na sua família Liga lá para o CVV Procura aí na internet Você vai ver o telefone dele Acho que Não vou dizer o número aqui Que eu posso falar bobagem Mas voltando ao grupo Do Face Tinha a gente dizendo Para o cara assim Bebe água com açúcar Que você melhora Eu vi outro dizendo assim Joga água de coco Na cabeça Que você melhora E aí eu entrei lá E disse Cara Procuro CVV agora Toma aqui o número Porque isso é sério As pessoas lidam com depressão Como se fosse sacanagem Mas não Muito bem Então essas são características Fundamentais Foco no futuro do ansioso Foco no passado do depresso Inquietação do ansioso Abatimento Apatia do depresso Medo de morrer do ansioso Vontade de morrer do depresso Ambas as doenças São incapacitantes Ok Elas prejudicam A vida pessoal A vida profissional Social e sexual Do sujeito Então Grande causadora Dos problemas De impotência sexual Nos homens E dificuldade das mulheres Atingir o orgasmo Deve-se a ansiedade Por exemplo Pra vocês terem uma ideia Então eu vou explicar pra vocês O que eu digo Em metamorfose Logo na sexta-feira Na palestra Com a qual eu inauguro O treinamento As nossas emoções Controlam os nossos comportamentos Ponto Você é um ser emocional Que pensa Se você pensa Que é um ser racional Que sente Você está equivocado Leia um livro Chamado O Erro de Descartes De um neurocientista Importante De Da universidade Iowa Iaio eu acho Enfim Não importa Antônio Damasio Tem um livro Chamado O Erro de Descartes Onde ele afirma Através de Experimentos clínicos Que pessoas Que tem A sua área cerebral Responsável Pelas emoções Lesionada Essas pessoas Não conseguem Desenvolver O raciocínio lógico Isto é Nós pensamos Com as emoções A razão pura Não existe Ponto Então as nossas emoções Definem as nossas escolhas E definem os nossos Comportamentos E as nossas decisões E consequentemente Os resultados que a gente tem Na vida Ponto Mas as nossas emoções A boa notícia é São criadas São geradas A partir de uma tríade Que eu vou falar agora Antes disso Eu quero fazer Uma parte aqui Tem um palestrante Famoso aí Cujo nome Eu não vou citar Ele parece até um pouco Ele tem uma característica Parecida com a minha É um cara que eu respeito muito Um cara famoso Enfim, muito competente Agora eu tenho que tomar liberdade De discordar dele No seguinte sentido Eu escutei outro dia Ele falando sobre Que pensar positivo Não tem o maior sentido Que é coisa de autoajuda Que é loucura E etc E pensar positivo Não funciona Provavelmente Ele não sabe O que está dizendo Porque ele deve ter O conceito de pensamento positivo Que é esse conceito ordinário Da autoajuda Para nós Pensar positivo É pensar em termos De solução Como eu disse É pensar em termos De coisas Que te deixam Num estado emocional Confortável E favorável Ora Se as minhas emoções Definem os meus comportamentos Quando eu estou Num estado emocional Favorável Eu tendo a fazer Melhores escolhas Isso é óbvio Se eu estou Num estado emocional Desfavorável Eu tendo a tomar Decisões Desfavoráveis Catastróficas Claro que não se toma Nenhuma decisão Em estado de euforia Nem estado de tristeza profunda Ponto Mas é muito melhor É muito mais provável Que eu tome Decisões acertadas Equilibradas Estando no estado emocional Favorável Ou confortável Do que o contrário Do que estando No estado emocional Sem recursos É o que nós da PNL Chamamos de estado Sem recursos Nós PNListas PNL Programação neurolinguística Para quem não sabe Então vamos lá As nossas emoções São criadas a partir De uma tríade Que é Fisiologia Linguagem E foco Então Aquilo que você faz Com o seu corpo Se você come demais Se come de menos Se bebe demais Se bebe de menos Se dorme demais Se dorme de menos Se usa droga Se não usa droga Isso interfere No seu corpo Então por exemplo É impossível Um atleta Uma pessoa Que pratica Atividade física Ser deprimida Ser depressa A menos Que ela tenha Um desequilíbrio Da química do cérebro Ponto Se ela não tem Nenhum desequilíbrio Químico Da sua fisiologia Um sujeito Que pratica Atividade física Não pode ter depressão Porque a atividade física Aciona neurotransmissoras Responsáveis Pela sensação De prazer E bem estar Então a atividade física Faz bem Era uma outra conduta Que eu adotava Em consultório O cara chegava lá Depresso E eu mandava ele Se matricular Ou na academia De ginástica Ou de dança Ou de qualquer Foda-se Qualquer coisa Que ele gostasse De fazer Que ele fizesse E viesse pra cá Porque a atividade física É uma forma De você Trabalhar a qualidade Das suas emoções A outra maneira De você Criar suas emoções É através da linguagem E aí eu vou tomar A liberdade De usar a Bíblia Embora eu não seja cristão Eu não tenha parte Com nenhuma religião Mas vou citar a Bíblia Que pra mim Um livro filosófico Importante No Evangelho de João Que é o quarto Evangelho da Bíblia Primeiro capítulo Primeiro versículo No princípio Era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Todas as coisas Foram feitas por ele Sem ele Nada que foi feito Se fez Nele estava a vida A vida era a luz dos homens Claro que o verbo Ali, quero dizer A linguagem Do ponto de vista teológico Refere-se a Jesus Do nosso ponto de vista Aqui Que não somos cristãos Que não temos nada Com a teologia Nem a favor Nem conta A linguagem É simplesmente a palavra É simplesmente o verbo Então a linguagem Que você utiliza Aquilo que você diz Pra fora Para as pessoas Aquilo sobretudo Que você diz Para si mesmo E principalmente As coisas que você Ouve Causam profundo impacto Nas suas emoções Imagine você Sair de casa De manhã Levanta pra trabalhar Cinco horas da manhã Tem aquele noticiário Acho que é hora zero Hora um Sei lá E aí você Ou então você liga O RJ Notícias A gente aqui Durante um tempo Ele levantava De madrugada Ele foi pra academia Malhar E ligava a televisão Pra fazer um barulho E entrava aquele sujeito Eu gosto muito dele Acho que é fachel Enfim Mas cara Só tinha desgraça Até um dia Que eu parei De ligar a televisão Porque você já sai de casa Você já acorda Cinco horas da manhã No estado emocional Absolutamente desfavorável Absolutamente desconfortável A partir das coisas Que você ouve E que diz Sobretudo pra si mesmo E finalmente O seu foco A sua atenção O lugar onde você Põe a sua atenção O lugar onde você Concentra o seu foco Define a maneira Como você se sente Qual é a boa notícia Disso também Que você é que controla O seu foco Você é que controla A linguagem Que você usa pra dentro E pra fora Pra se comunicar com os outros Você é que controla O que adentra Os seus ouvidos E é você que controla O que faz com o seu corpo A boa notícia é essa Você não depende De terceiros Para garantir A qualidade das suas emoções E consequentemente A qualidade Da forma como você Se comporta Das escolhas que você faz E por isso Eu disse agora Há instantes Que é Do aspecto Da personalidade Que define Se o sujeito Vai ter ansiedade Se ele não vai ter ansiedade Se ele vai ter depressão Se ele não vai ter depressão Porque o que controla O nosso foco A nossa atenção São as coisas Nas quais a gente acredita Fala-se muito Em crença limitante Crença limitante As pessoas não sabem Nem o que é crença Que geral Que são crenças limitantes Aliás Quarta-feira agora Dia 25 Eu vou fazer uma live Aqui no Instagram Aberta ao público Com meu amigo José Haddad Que é meu irmão Que também é um desenvolvedor De pessoas Que devem estar aí Assistindo a esta live Tô falando rápido Pra cacete Por causa do horário Nós vamos falar Sobre crenças limitantes Vamos falar Como as suas crenças Interferem na sua atenção No seu foco E como isso prejudica A sua vida Então as nossas crenças São a matéria-prima Principal Do nosso modelo mental Então há pessoas Que tem uma atitude Resiliente Positiva Em relação à vida E há pessoas Que tem uma atitude Pior Uma atitude Pessimista Problemas de autoestima Isso são fatores Da personalidade Que tem a ver Com a visão De mundo do cara E visão de mundo Crenças São construções A gente fala disso Numa próxima Muito bem Então o que você vai fazer Pra evitar Ansiedade Pra lidar Pra passar por esse momento De uma maneira Mais confortável Ou menos ansiosa Primeiro lugar Queridão Aprenda Porque é um aprendizado Queridona 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 Aprenda A se relacionar Com a pessoa Mais importante Da sua vida Que é você Eu fico muito preocupado Com gente Que tem uma porrada De amigo 600 amigos E é festa O tempo todo E é pra fora O tempo todo Em geral Eu não estou Desgeneralizando Eu estou dizendo Que em geral Mas não necessariamente Essas pessoas Têm dificuldades De ficar sozinhas Consigo próprias Consigo mesmas E é importante Que você Atente pra isso Pode ser o seu caso Pense nisso Então número um Acostume-se Com a pessoa Que é você Que é o seu Maior amigo E ao mesmo tempo Pode ser o seu Maior inimigo Eu tenho uma frase Uma dica do Tami Que diz assim O seu maior Seu maior problema É você E em geral É o que acontece Nós somos O nosso maior problema No metamorfose A gente ensina O aluno O aluno aprende A equilibrar Todas as áreas Da vida dele Harmonicamente Pra ficar simples Pra ficar fácil A gente Limita Ou melhor Delimita Essas áreas Em cinco saúdes Que são vários Aspectos da vida Várias áreas da vida Equilibradas Em cinco saúdes As três primeiras Saúdes Que são as mais importantes Que são o tripé De sustentação Da nossa vida Outro dia Eu falei isso Numa live Pros alunos Enfim Tá aí no meu canal Em algum vídeo Que a gente disponibilizou As três principais São saúde física Saúde espiritual Intelectual Saúde Familiar Essas são as três Saúdes principais Sem as quais Você não consegue Resolver as outras Não vou falar Das outras aqui Porque vai tomar um tempo Que não é o caso A gente pode falar depois É só vocês pedirem Que eu venho falar depois Eu vou falar Da saúde física Questões Coisas que você Pode fazer E deve fazer Para lidar Com este momento Que a gente está vivendo E que se aplicar Para toda a sua vida Mantenha um estilo De vida saudável Pratique Atividade física E sobretudo Durma Tem gente que diz assim Já ouvi Eu tenho gente próxima Da minha família Que diz assim Dormir é perda de tempo Isto é a maior Bobagem que alguém pode dizer Isso é o maior absurdo Que alguém pode dizer A maior forma de tortura Queridão e queridona É a privação do sono Para vocês terem uma ideia Os torturadores profissionais Tem uma galera aí Pública No Brasil Ultimamente Que é uma galera Que é chegada Nessa prática Essa turma Sabe que a maior forma De tortura É a privação do sono Então se você está fazendo A sua parte No que diz respeito agora A esse momento Que a gente está vivendo Se você está tomando Todos os cuidados Todas as precauções Vá dormir cara Não há mais o que você fazer Ok Não é a ausência de sono Que vai te ajudar A passar por esse momento Muito pelo contrário Antes pelo contrário Se você não dorme Você tende a ficar Num estado emocional pior Eu não tenho Eu posso ficar sem comer Eu também particularmente Mas não posso ficar sem dormir Eu preciso dormir Num número de horas Específica Para que eu possa ter Condição de produzir Para que eu tenha condição De viver Senão eu acordo estragado Com as minhas emoções Enfim Nas piores qualidades Eu estou dizendo o que fazer Depois eu vou dizer para você Como Ok Viva o presente Eu acabei de falar sobre isso Viver o presente É diferente de viver No presente É no presente Que a vida acontece Lembre-se Que eu disse Há instantes Que os tristes Tendem a ter o foco A atenção no passado Os ansiosos Tendem a ter o foco No futuro Estatisticamente Queridão e queridona Apenas 5% das pessoas Vivem no presente 20% das pessoas Estão presas no futuro E 75% das pessoas Estão presas ao passado Então viva o presente E há técnicas Há formas de você Viver o presente Ok E eu vou te ensinar a fazer Muito bem Outra coisa Pergunte-se O que é que eu posso Aprender com isso E nós da programação Neurolinguística Sistêmica Que é a minha A minha praia A PNL na qual eu acredito Nós Acreditamos no pensamento Sistêmico Que é uma evolução Do pensamento holístico Então o que é o pensamento holístico Significa que todas as coisas Estão ligadas Todas as coisas Estão conectadas Ok O pensamento sistêmico Vai além As coisas não só Estão conectadas Como influenciam-se Mutuamente Elas estão o tempo todo Se influenciando Então nós temos O hábito De trazer pra nós De chamar pra nós Parte da responsabilidade Ora Se nós estamos vivendo Num sistema É aquela história Do efeito borboleta Aliás Assista ao filme O efeito borboleta Você veja Uma pessoa Lá na China Uma pessoa Trouxe o coronavírus Pra fora E a gente está Nesse merdel Do mundo hoje Por causa disso É o efeito borboleta Uma coisa que começou Lá com uma pessoa Que hoje está No mundo inteiro Nós da PNL sistêmica Temos o hábito De chamar um pouco Pra nós A responsabilidade E de nos perguntar O que é que a gente Pode aprender com isso Onde é que está A nossa responsabilidade Nisso É melhor do que você Ficar julgando os outros Tem gente Na internet Hoje Com posições Muito sérias Acusando Os chineses De comedores De morcego Coisas desse tipo Acusando Bolsonaro Porra A nego A puta Que pariu A coisa Todo mundo Então esquece O julgamento Porque isso Não vai te levar A lugar nenhum Pensa Onde é que está Talvez A tua participação Nisso Como cidadão É claro Que você Talvez não tenha Uma participação Direta Ou se tem Não sabe Mas pode ser Que você tem Uma participação Direta Nesse processo E tem muitas Pessoas Hoje Que por falta De pensamento Sistêmico Por falta De pensar Coletivamente Estão se expondo Ao risco E contaminando Pessoas De grupo De risco Então o cara Acha que está Fora do grupo De risco Ele não pensa Coletivamente Ele não pensa Sistemicamente Ele não quer saber Se o avião Cai Foda-se Porque o avião É mesmo Então deixa cair E aí por falta De pensar Coletivamente De novo Por falta De pensar Sistemicamente Ele se expõe Ao risco E vira Um agente Transmissor Do vírus E aí A sua responsabilidade Direta Para pessoas Que são mais frágeis Às vezes Pessoas Da sua própria família Se liga nisso Queridão Queridona Cuide da sua mente Das suas emoções Como o Tamer Vou dizer Já já o como Mas Basicamente Consumindo Conteúdos Que te deixem Ou que te deixam No estado Emocional Mental Favorável Confortável Então aproveita Esse momento Para fazer Uma reflexão Uma auto Reflexão Que saia Para planejar A sua vida Que saia Para descobrir O seu lugar No mundo Eu costumo dizer Que tem muita gente Que não sabe O que está fazendo No mundo Aliás A imensa maioria Das pessoas Na minha opinião Não sabe O que está fazendo No mundo Então é o momento Para você refletir Sobre o seu lugar No mundo Sobre a sua Contribuição Sobre o legado Que você tem A deixar Sobre As formas Como você pode Agregar valor Ao mundo Agregar valor A sua vida Sair do estado Da condição mental De dependente De vítima Para autor Da sua própria história Para alguém Responsável Pela sua vida Pela sua história Pela sua trajetória Histórica Nós temos Culturalmente O hábito De terceirizar Responsabilidades De jogar Responsabilidades Sobre o terceiro Você tem um aluno Que diz assim Então a culpa é minha Bota em quem eu quiser Tá bom É o master De PNL Que eu tenho E é isso As pessoas Tendem a projetar Sobre as outras Terceirizar Responsabilidade Então é hora De você Chamar a responsável Da sua vida Para si Vai ler os livros Que estão na fila Livros que você comprou E não leu Enfim E eu vou te fazer Um apelo Cara Para de acompanhar A notícia De desgraça Tem gente Eu recebo Todo dia Olha que eu tenho Poucas pessoas Eu não participo De grupo de whatsapp Eu não sei Grupo da minha equipe E meu Porque eles tem Um grupo deles Da equipe E eu tenho O meu com eles Mas de todo dia Eu recebo Gente mandando Vídeo Mandando áudio Porra Que vem lá da Itália Vem lá da França Vem de Portugal Vem do Raio Cara Esquece Claro que você Não vai ficar Um alienado Uma alienada Se liga Nas notícias Oficiais Nos pronunciamentos Oficiais Eu estou sabendo Por exemplo Porque fui informado Ontem Porque estou ligado Não estou isolado Do mundo Que Teresópolis Por exemplo Ninguém entra Em Teresópolis O prefeito Fechou as entradas De Teresópolis Ontem Mas eu não fico Focando no problema Sabe por quê? Porque de novo A tríade das emoções Foco é um dos elementos Criador Gerador das emoções Da tríade das emoções Quando a gente foca No problema Ele cresce E ele cresce De maneira tal Que a gente pode entrar Em estados emocionais Limitadíssimos Como desespero Tem gente que entra em desespero Tem crise de pano Tem gente que bate a cabeça Na parede Isso se dá Pelo foco Foco exagerado A atenção exagerada No lugar errado A gente deve concentrar O nosso foco Em soluções Isso é treino Isso a gente não nasce sabendo A gente aprende Então faz isso Esquece Esquece desgraça Tem gente que adora Expectativa catastrófica Porra O cara já Criou um cenário mental Desastroso De que o mundo vai acabar Que o que Enfim Que o apocalipse Eu já escutei isso Jesus está voltando E o apocalipse Estabeleceu na terra Então já escutei isso Sinal de fim dos tempos Então as pessoas Entram no mais Nos significados Que são Muito Limitantes A programação Nelenguística Tem um axioma Tem um pressuposto Que diz assim Eu gosto muito A energia flui Para onde está a atenção Então a sua atenção Drena a sua energia Para o bem ou para o mal Sabe Então eu sugiro Que você drena a sua energia Em coisas que são boas Que você gaste a sua energia Em conteúdos Que alimentam a sua alma Que alimentam o seu espírito Quando eu falo de Mente e emoção Eu estou falando De saúde espiritual Queridão Queridona Quando eu falo De mente E emoção Eu também estou falando De saúde intelectual Então tudo que refere-se A mente E a emoção É saúde espiritual Então voltando A falar de livros Eu, Tamer Por exemplo Não leio livros técnicos A noite Eu leio muito Sou um leitor Assido Gosto muito De ler a noite Antes de dormir Mas A noite Antes de dormir Eu não leio livros Técnicos Por exemplo Porque eles me deixam Num estado de excitação Muito grande Excitação mental Quando eu faço lives Com meus alunos Como é o caso aqui Eu levo um tempo Para desacelerar Um tempo considerável Porque a minha Fica num estado De excitação mental Eu não assisto A filmes Filmes violentos Filmes Eu gosto A noite Antes de dormir Se for o caso De assistir a um filme Tem que ser um filme Ou espiritual Ou de conotação espiritual Ou romântico Ou qualquer coisa assim Jamais filme De a guerra De ação Dessas coisas Porque isso me deixa Mentalmente excitado E talvez aconteça com você Então se liga nisso Sem falar que Celulares, smartphone Nem pensar Né, Bisco Deitou na cama Porra Desliga aquilo Nem pensar Queridão Queridona Se você é de oração Ore Se você é de reza Reze Se você é de meditação Medite A ciência provou Eu vou Disponibilizar Para vocês aqui Ou melhor Anota aí Procura Revista Veja De 7 de fevereiro De 2007 Repetindo Revista Veja 7 de fevereiro 7 do 2 de 2007 Edição 1994 Da revista Veja A ciência afirma Que a fé É uma característica Natural do ser humano Nem que seja Fé nele próprio Fé no homem Fé na vida Super interessante Revista super interessante Edição 325 De novembro De 2013 A ciência Afirma Que quem crê em algo Além de si Acima de si Isso é espiritualidade Tudo que está fora do sujeito Se relaciona com ele Tem conexão com ele Então a ciência afirma Que quem crê em algo Acima de si Além de si Vive mais E melhor Ganha mais E é mais feliz Está cientificamente provado Que pessoas que têm fé Em algo fora de si Em algo além de si Não importa qual é O tipo de fé Não importa no que o sujeito crê Mas pessoas que têm fé Em algo além de si São mais resilientes Frente as adversidades da vida Tendem a lidar melhor Inclusive com doenças sérias Pacientes com doenças sérias Tendem a lidar melhor Com as suas doenças Com os seus sintomas A partir da sua fé Dos seus componentes de fé Muitos dizem Muitos creditam A sua fé Ou Ao objeto da sua fé A sua cura Inclusive Com relação a meditação Cara Empresas do mundo inteiro Utilizam A meditação Como instrumento Para acessar Recursos emocionais A Google Eu sei que faz isso Tem um livro aí Cujo nome eu não me lembro É só você procurar Está por aqui em algum lugar Que um CEO Do Google escreveu Sobre o Mindfulness Que é um tipo de meditação Presídios Alguns presídios Estão usando a meditação As técnicas de meditação Então os efeitos positivos Da meditação Estão comprovados Cientificamente Como por exemplo Fortalecimento da Imunidade E alteração de estruturas cerebrais Cara Monges Meditadores Entre aspas Profissionais Gente que medita seriamente Que já foi estudada São inclusive Mais felizes Ok Porque também É muito simples Elas cessam A faculdade de pensar Então meditar É entre outras coisas Cessar O fluxo de pensamento E o que é que nos leva Para o futuro Ou para o passado É o pensamento Então quando você medita Você está inteiro Você está vivendo O presente Você está vivendo O agora Então se eu puder Indicar uma literatura Tem um livro Que está aqui Por aqui em algum lugar O poder do agora De Eckhart Tolle Está aqui Vocês vão ver Ao contrário Enfim O poder do agora Que fala da importância De viver o presente Então a meditação Ajuda muito nisso Queridão Queridona Que a terra Te traz para o agora Fortaleça seus laços Familiares e sociais Queridão Queridona Pesquisas Comprovam Que A comunicação Apenas 7% Da nossa comunicação Diz respeito Ao conteúdo Do que a gente diz Por isso que em geral O problema não está No que a gente diz Está em como a gente diz Porque 7% Da comunicação Equivalem ao conteúdo Isto é Aquilo que está sendo dito 55% Equivalem Ao seu discurso corporal A sua fisiologia Como a gente chama E 38% Referem-se A qualidades vocais A qualidades da sua fala Entonação Velocidade Ritmo Impostação Enfim Onde é que eu quero chegar? Esse é o momento De você Se unir As pessoas Da sua família As pessoas Da sua casa Para as quais Talvez você não tenha tempo Geralmente não tenha tempo E fortalecer Os seus laços sociais Via telefone Esquece um pouco Aplicativo de mensagem Os aplicativos de mensagem Facilitaram muito A comunicação Não há dúvida Eu gosto Gravar áudio E mandar É uma praticidade Mas fale com as pessoas Gasta o seu pulso telefônico Se bem que Determinadas operadoras Para operadoras A ligação é gratuita Verifica se é o seu caso Fale com as pessoas Para você sentir as pessoas Às vezes A palavra dita É muito confortante Haja vista Que a terapia A mãe das terapias Que é a psicanálise clássica Usa a linguagem Para curar Usa a linguagem Do sujeito E do terapeuta Para produzir a cura Então a linguagem Tem um poder extraordinário É pela linguagem Que a gente aprende as coisas Aí vou citar a Bíblia de novo Fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Quer dizer A linguagem Tem um papel fundamental Na formação Da nossa visão Então liga para as pessoas Fala com as pessoas Leva uma palavra de conforto E para de falar em desgraça A sua família A sua família É o seu bem mais precioso Saúde familiar A família É o berço da sociedade Isso a gente aprende Nas escolas Sabe A sociedade Vive problemas Na minha opinião Porque a família Tem problemas Eu não estou entrando No mérito Dos modelos de família Que existem hoje No mundo Até porque Eu sou absolutamente A favor De qualquer manifestação De amor E de conceito De família Toda forma De amor Vale a pena Toda Como é que é Que o poeta diz Fala aí gente Toda forma De Enfim O Frejá Canta isso Casoso Essa turma toda A música antiga Toda forma De amor Vale a pena Enfim Toda forma Vale a mar Qualquer coisa assim Eu sou absolutamente A favor Então não estou Entrando nesse mérito Eu estou entrando No mérito De que os casais Já não conseguem Manter o seu relacionamento Por muito tempo As pessoas Têm pouca resistência A lidar com crises No casamento E a família Está um pouco Que fragmentada Sabe E claro Isso causa Impactos na sociedade Então Esqueça aí Os aplicativos Agora Como é que você Vai fazer Para evitar Vamos lá Eu vou começar Com dicas Do Bruno Duarte Que é um aluno meu Que é médico É meu master de PNL É um médico Muito competente Um cara Que eu admiro Que eu respeito Que eu amo muito E que está em São Paulo Já há alguns anos Trabalhando em São Paulo Ele ia estar conosco hoje Não pôde estar Porque foi Enfim Convocado pelo trabalho Por questões profissionais Sobretudo nesse momento Que a gente está vivendo Mas ele teve A delicadeza De enviar para mim Algumas dicas Que eu vou começar Passando para vocês Depois eu falo das minhas Então Ele começou assim Tamer Diz as pessoas Para analisarem Os fatos Como eles são Tomando por base As informações oficiais Sem deduções Sem conclusões Sem julgamentos Sem alucinações Nós de PNL Usamos muito Essa expressão Alucinação Fulano está alucinando O que é alucinar? O conceito psiquiátrico De alucinação O que é alucinar Para a psiquiatria? Alucinar É ver o que não existe Então Se eu estou aqui Por exemplo Estou vendo cobra Volando aqui Isso é alucinar Então alucinar É enxergar o que não existe Então o que ele diz é Analise os fatos Como são Sem julgamento Isso é um puta desafio Tá gente? Porque nós somos treinados Para interpretar O que é julgamento? Também é interpretação Mas interpretação Cara Vale muito para texto Para pessoas Interpretação É a maior furada Que existe O maior equívoco Que tem na comunicação É você interpretar os outros Lide com as coisas Lide com as pessoas Com aquilo que você está vendo E ouvindo Sabe? E sentindo E não com conclusões Não com julgamentos Não com alucinações Não com deduções É a dica do Bruno Duarte Outra dica dele Reorganize as suas finanças Nesse momento diferente Que a gente está vivendo Reorganize o abastecimento Da sua casa de mantimentos Quando você for fazer o mercado Fazer o supermercado Compre um pouco mais Do que o usual Para evitar Que você ficar saindo de casa Se for o caso de sair E para evitar Que você ficar requisitando Que as pessoas Venham trazer o tempo todo Ok? Queridão e queridão Tenha esse cuidado Atenção ao seu grau de isolamento É importante Que você respeite As orientações Relacionadas ao isolamento Você não está imune De ser um paciente grave Apesar da sua idade Apesar do seu estado de saúde E você Não tem o direito De ser um potente Transmissor do vírus Para pessoas Próximas Que estão Compondo o grupo de risco Que estão mais suscetíveis Que você A ter sintomas mais graves Fortaleça A rede de apoio Entre amigos e familiares Eu acabei de falar isso aqui É a hora de você Se unir às pessoas Sabe? Aprender o valor De um relacionamento O ser humano É um ser social Cara E ninguém faz nada sozinho Então é muito importante A gente ter laços Sabe? Há uma pesquisa Série Que foi feita Ao longo de 20 anos Eu li isso outro dia Um artigo sobre isso Que as pessoas Mais longevas E mais felizes no mundo São pessoas Que têm amigos Procure isso aí Que você vai encontrar Então o segredo Da longevidade É ter amigos Olha isso É você ter relacionamentos Sólidos É você ter com quem contar Você ter com quem dividir a vida Uma amiga me disse agora Ontem Ou anteontem Que algumas pessoas Estão Como os idosos São muito teimosos Você tem que ter cuidado Com os idosos Os idosos da sua casa Enfim Alguns são bastante teimosos E alguns filhos Cujos pais não ouvem Que é natural Os pais não quererem Receber ordens Nem conselhos Nem orientações Dos filhos É normal Então algumas pessoas Estão recorrendo A vizinhos Amigos Pessoas amigas Que tem Entre aspas Autoridade Sobre o idoso Eles pedem Para a pessoa Ligar para o idoso Para aconselhar o idoso Já que você Se você tiver com dificuldade De aconselhar Seu pai Sua mãe Seu avô Sua avó Pede alguém querido Para aconselhar Essa pessoa Então procure na internet Procure na televisão Alguém que essa pessoa Que este idoso Que esta idosa Admira E que esteja dando Orientações De valor Sabe Que você está dando E ele ou ela Idoso Idosa não quer ouvir Faça isso Isso é interessante Algumas pessoas Também estão se colocando À disposição dos idosos Do seu prédio Também Não só da sua casa Mas da sua vizinhança Para fazer compras E atender A outras necessidades Dos idosos E talvez você possa Fazer isso Por um idoso Próximo a você Ok Muito bem Mais uma dica Do Bruno Atenção Às rotinas De higiene Pessoal E da sua casa Então esteja atento Muito atento A questões De higiene Então lavar as mãos Não precisa nem ser Com álcool E tal Água e sabão Lave bem as mãos Se você tiver o hábito De lavar as mãos Já ajuda pra cacete Na pior das hipóteses Você vai desenvolver Um bom hábito Eu vou disponibilizar Aqui um link De um curso de extensão Da USP Da Universidade de São Paulo Cujo título é Covid-19 O que você precisa Saber e fazer Então É um curso Rapidíssimo De uma das mais Conceituadas Universidades do país Gratuito Para você fazer E se informar Com fontes Verídicas Incríveis Sobre o que está acontecendo Agora E como O que fazer E como fazer Para se prevenir Do ponto de vista médico Então quero agradecer Ao Bruno Duarte Queridão Grande abraço Para você Vamos lá Dicas Outra coisa Para a sua saúde física Treinamento em casa Eu acabei de falar Tem um estilo de vida saudável Então você anota aí Procura aí Nós vamos deixar depois No link Eu vou marcar aí Tim Babia Morelli Que é minha aluna Também Queridíssima E Júnior Joaquim Júnior Personal Persona Ou personal Enfim Acho que eu comi uma letra aqui A gente vai deixar o perfil deles aí Eles tem um perfil no Instagram Vocês vão Dentro do perfil deles Eles tem cinco séries De exercícios Para você fazer em casa E eles tem feito lives Sobre isso Sobre Eles são personal trainers E você Vão te orientar aí Gratuitamente A se exercitar em casa Durante esse período Queridões Eu gosto muito de meditação Há muitas formas de meditação Eu não vou Eu não vou Eu posso até disponibilizar Os links aqui Enfim Mas você pode procurar isso No YouTube Eu gosto muito Da meditação cristã Existe um modelo Para quem não sabe De meditação Chamada meditação cristã Que eu gosto muito Por razões óbvias Para mim É o modelo Mais fácil de fazer Que utiliza as palavras Yeshua Que é Jesus Em aramaico E maranata Que significa O Senhor vem Ou o Senhor Jesus vem Também em aramaico Se não me engano E essas meditações São feitas Utilizando essas palavras Como se fossem mantras Procura na internet Que você Vai Vai encontrar Dica de livro Tem uma moça Que tem Um perfil No Instagram Eu gosto muito dela Natália Arcuri Eu acho que se pronuncia Assim o Arcuri O Arcuri Procura aí Natália N-A-T-H-A-L-I Vou botar aqui Natália Arcuri E aí A frase de efeito Lá do perfil dela Do Instagram É Desfudendo a vida Financeira do Brasil Então ela tem um livro Chamado Me Poupe Sobre finanças Sobre organização financeira Ela está disponibilizando Eu vou marcar ela aqui Nessa live aí Lembra queridão Rodriguinho Da gente marcar ela aí Ela está disponibilizando Gratuitamente O livro dela Me Poupe Em ebook E em audiolivro Então procura Entra no perfil dela aí Tem um link Enfim Para você Tem um esquema Eu já baixei hoje o meu No Kindle Eu tenho um Kindle aqui Que eu utilizo E aí Eu já tenho aqui O Audiobook Me Poupe Muito bem Para quem gosta de ler Cara Kindle Leve Que é da Saraiva Que é o Leitor De livros digitais Da Saraiva E o Kobo Que é da Livraria Cultura Esses Eu não tenho certeza Se o Kobo Mas por questões de inteligência Acho que sim Penso que sim Mas o Leve E o Kindle Você não precisa ter O Kindle físico Como é que chama Esse negócio aqui É Você pode baixar O aplicativo do Kindle Ou do Leve No seu smartphone Para você ler livros digitais A Amazon Diga-se de passagem Tem Muitos livros gratuitos Sabe Agora Sobretudo Eles estão disponibilizando Mais títulos Para que é para você Para que você Consiga passar Por esse momento Com maior facilidade Para quem não gosta Muito de ler Para quem não tem Muita paciência de ler O que é uma pena Eu sugiro que você exercite É um bom momento Para você exercitar isso Porque a leitura É um hábito Como qualquer Outro comportamento Audiobooks Então Está se exercitando Está fazendo outra coisa Bota ali O teu fonezinho de ouvido O iPhone Tem um aplicativo Chamado Livros Que eu gosto muito Descobri hoje Um LibriVox Que é o maior acervo De obras gratuitas Do Brasil Essas obras Podem ser ouvidas Ou baixadas diretamente Mas há vários Outros aplicativos Desse Na internet É só você procurar aí Eu vou disponibilizar Para vocês um link Com mais de 40 sites Que oferecem cursos gratuitos Online Para você ocupar a sua mente Nessa quarentena aí Queridão e queridona Os serviços de streaming Então Amazon Prime Video Vale muito a pena Porque aliás Quando passar essa onda Se você tiver o Prime Você não paga frete Na compra de livros Que sejam enviados Diretamente pela Amazon Netflix, Telecine, Globoplay E Globosat Para quem gosta Desses documentários E desses canais Pagos Que tem aí Nesses serviços Por assinatura Você consegue assistir Pelo Globosat Vamos lá Eu estou Vou falar de uma Dica para você Acessar o estado De presença O que é o estado De presença Tamer? É estar aqui Completamente Aqui e agora Então em PNL Nós Chamamos o estado De presença De uptime É quando você está usando Os seus sentidos Agora Para fora O down time É o contrário disso Down time É todos os sentidos Voltados para dentro O que é pensar Tamer? O que é o ato De pensar? O ato de pensar É usar os sentidos Internamente Então o estado De presença O uptime É o oposto Do down time É estar aqui E agora Então como é Que você vai fazer Muito simples Comece a prestar Atenção No seu corpo A começar Pelo seu pé No chão O seu pé É o primeiro Contato e único Que você tem Com o mundo Então comece A prestar atenção No contato Dos seus pés Com o chão Preste atenção No contato Da sua roupa Com o seu corpo Preste atenção Na sua língua Na sua boca Enfim Preste atenção Para as suas sensações Corporais Para as suas sensações Fisiológicas Eu vou estar aqui Durante uma semana Fazendo lives Sem tema definido Cujo objetivo Cujo objetivo É conversar com você Se a gente resolver Estender Depois dos sete dias A gente fará isso Excepcionalmente Na quarta-feira Como eu disse A gente vai ter uma live Às 20h59 9 horas da noite Eu e o Haddad José Haddad Que é também Desenvolvedor de pessoas Um cara muito sério Vou respondendo A essas perguntas Nas Nos stories Ao longo da semana Eu quero agradecer Muitíssimo a você Que ficou comigo até agora Que me dedicou A sua paciência E a sua audiência Ok? Grande abraço Valeu